Branca, como é que você deixa o teu irmão com essa orelha cheia de negócio dentro, tá toda cheia de caraca atrás aqui, e o pescoço, olha, de pescoço, olha o pescoço, não, mostra o pescoço, mostra, mostra o pescoço, olha lá, a orelha tá cheia de badalhoca aqui, peraí, 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 solta, 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 a orelha tá cheia de badalhoca, olha lá, olha lá, a orelha descende, é mentira, olha lá, mostra o pescoço, cheio de sujeira, cheio de sujeira, olha lá, suja, não toma banho, porco, olha a orelha, peraí, tira a mão da orelha, tira a mão, peraí, olha lá, olha lá, cheio de sujeira da orelha, olha lá, olha ali o pescoço, mostra o pescoço, tá limpo, mostra o pescoço, mostra o pescoço, olha lá, tá cheio daquela terrinha que dá quando a criança, que fica suado de sujeirinha, agora, tua irmã chegou ontem, branca Letícia de Souza, né, o nosso pãozinho de forma, aqui, 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 calma aí, caiu, porra, me dá na moral, porra.